Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aí, hoje eu estou com uma Glock G19 da WE, ela é modelo T3, é uma Force da Force Series Então ela é uma Glock diferenciada, a G19 com esse detalhe aqui embaixo do cabo e o slide dele aqui é um escamado cromado Tem aqui a caveirinha, umas marcações aqui, do outro lado também tem um número de série Aqui a alça e massa de mira, ela brilha no escuro, se você deixar carregando na luz, bem bacana Eu já fiz um vídeo com uma pistola G19 T3 também, só que a diferença era que o cano dela, o barril, era dourado E essa aqui é prata né, então quem procurar nos meus vídeos anteriores aí vai ver que eu já fiz um vídeo com uma Glock dessa Só que com o cano dela dourado, é igualzinho só que a única diferença é que essa aqui é prata Então é uma GBB, tem o blowback, ela para aberta quando está sem bolinha Ela tem o trilho né, para acessório aqui, para laser ou lanterna Ela tem a trava do gatilho aqui, igual a da Glock Ela pesa aqui, cerca de 700 gramas Ela tem 300 fps, 310 fps, com green gas O slide dela é em metal, corpo em polímero, igual a Glock real né Aqui o magazine dela é em metal, capacidade aí, se eu não me engano, para 20 bolinhas Coloca o gás aqui embaixo Ela não vem com a ponta vermelha, mas eu tenho a venda né, separado, rosqueável aí, disponível no site para venda Essa pistola aqui também está disponível aí no site É bem bacana, para quem gosta de Glock, tem uma pegada bem gostosa Ela fecha a mão aqui, ela tem um detalhe aqui da caveira, é uma Glock bem bacana aí ó Show de bola Beleza? Qualquer dúvida aí é só entrar em contato com o primeiro na descrição do vídeo, valeu